E aí estamos fazendo aí a transmissão Hoje eu botei um fundo aí de livrinho aí pro pessoal Que gosta eu vou ficar mudando vários fundos aí De acordo com o que eu acho aí pra ver o que eu achar mais legal Se você quiser dar seu comentário Então ontem Roberto Jefferson né Entrou em confronto aí com a Polícia Federal Foi buscar ele Eu não sou a favor do que ele fez Não acho que foi legal Acho um tremendo erro porque eu acho que ele cometeu uma burrice Porque ele tinha, ele tava com uma prisão em casa Eu acho que não tinha necessidade nenhuma de fazer isso Apesar de não concordar com as coisas E eu acho que não tinha necessidade nenhuma dele fazer isso Porque ele só prejudicou ele mesmo Entende? Ele já tinha, ele tinha sido preso E recebeu a oportunidade de ficar em casa Então eu não entendo em sã consciência porque uma pessoa faz isso Ele já passou pela situação pior E agora tava em casa E podia permanecer em casa E agora ele já tava mal de saúde Não escutou seus advogados Podendo ter Ficado tranquilo em casa Eu não sei qual é a necessidade de fazer esse tipo de coisa Porque ele só se prejudicou a ele mesmo Ele não prejudicou mais ninguém Ele prejudicou ele mesmo Eu acho que foi uma tremenda burrice Não sei o que que passou na cabeça dele Também pelo fato dele pegar E Tecer aqueles comentários, né? Ele podia ter falado de outra forma Ou não sei também Qual é a intenção dele Porque Uma coisa é você falar um ato de liberdade Ou você ser a favor da liberdade Outra coisa é você fazer isso Apesar de eu não concordar também Da forma que Está acontecendo esse inquérito Dos fake news Muita gente não concorda Não concorda com o que está acontecendo lá com a Jovem Pan E da forma Que ele Foi, vamos dizer assim Processado, preso e tudo mais Eu acho que ele Se auto prejudicou Entende? Ele não tinha necessidade nenhuma de De fazer isso Até porque ele estava em casa Estava mesmo que fosse tornozeleira Eu não vejo necessidade de fazer isso E não teria necessidade Tudo bem Tecer seus comentários lá sobre liberdade Sobre o Que quisesse Eu acho Particularmente Embora a filha dele tenha falado que não Eu acho que o Roberto Jefferson Não está legal da cabeça Me desculpem, mas É o que passa para mim Porque uma pessoa em sua consciência Não teria tido aquela Atitude até para se auto prejudicar Ele Como é que eu posso te dizer Vale lembrar Ah, mas ele é Apoiador lá do Bolsonaro Cara Na política Você não pode dizer que ele é apoiador Porque ele estava na época Com o Lula junto com o Mensalão Entendeu? Então eu acho que ele Migra de acordo com a situação Para tentar o que lhe favorece mais Mas apoiador ele não é Até porque ele entrou com um processo Recentemente Contra o presidente Então você não pode relacionar e dizer Que eles estavam interligados ou ligados Então é uma coisa assim Que não bate Entendeu? É uma coisa que não É completamente desconexa com a realidade Eu não acho que Dá para poder relacionar Eu vejo muita gente na internet Dizendo que tem a ver com a campanha Mas não tem nada a ver com a campanha Tanto que até o presidente emitiu uma nota Dizendo que repudiou a situação Eu também Particularmente repudiou a situação Eu acho que a atitude dele Foi uma atitude de alguém muito burro Você pode lutar pela liberdade Ele já tinha sido preso Foi solto E a situação dele foi horrível Estou escutando aqui agora Alexandre Garcia Ele está se sacrificando Mas ele sacrificou Sem ser Necessário Isso é verdade Ele foi o cara que abriu a caixa de Pandora Da época da corrupção Ele foi o cara que entregou o esquema Então Ele é um cara que tem sérios problemas assim Ou virtudes Não sei De falar Mas eu não sei se ele falou isso Por uma questão de Como é que eu posso te dizer De Entregar essa situação Então isso aí Só o tempo agora vai dizer O que vai acontecer Agora Os senadores do nosso Brasil Em relação ao STF É uma vergonha Porque Isso Não estaria acontecendo Se o Senado brasileiro Tivesse tomado Providências Providências Há mais tempo Atrás Nós temos Um Como é que eu vou te dizer Uma pessoa Que está à frente Lá Inclusive De milhões De pedidos De impeachment Relacionado Ao Alexandre de Moraes Que é E que no caso Pacheco Não se manifesta Entendeu Ele fala E age Como se tudo Estivesse bem Mas ele não está Trabalhando Por anseio Ao Brasil E aos brasileiros A opinião pública E tudo mais São 3 milhões De assinaturas De pessoas Que não querem Alexandre de Moraes E eu acho Que está agravando Muito Essa situação Também Em relação A censura Nós estamos vendo Hoje Pela primeira vez Poder Que eu me conheço Por gente Entendeu Eu não vejo Eu veia Pessoal falar De ditadura Na época Quando eu era muito jovem E tipo assim Entre os meus pais Avós Que eles é que realmente Viveram essa época Eu não vivia essa época Eu peguei ali O final Tinha uma repressão A única repressão Que tinha Realmente Relacionado A A A minha época Era Tipo assim Quando eu ia pra festa Eu vi assim Um Um Os brigadianos Repreendendo Quem estava fumando Baseado E só Mais nada Agora Só que tinha Muito mais segurança Eu pegava E caminhava Andava a cidade A pé Na idade que eu tinha Lá pelos meus 15 A gente saia Com os amigos reunidos Cara A gente não pegava Nem ônibus A gente andava por tudo Por toda a cidade E outra Todas as tribos Se davam com todo mundo Não tinha Esse negócio Que tem hoje em dia Entendeu Uma divisão Antigamente Todo mundo Se dava com todo mundo Vamos dizer que fosse O roqueiro Se dava com o pagodeiro O pagodeiro Se dava com o cara Do Não era tão Difundido assim O funk Se dava com o cara Do funk Tinha pessoal Tinha os bailes Tinha tudo Todo mundo Todo mundo Andava em qualquer Círculo social Que é uma coisa Que hoje em dia Não é assim Que acontece Entendeu Agora Vamos ver a situação Da seguinte forma Nós estamos passando Por um momento Curioso Aqui no Brasil E Agora O Tidim Pinho Voltou lá Para o poder Hoje Como eu estava falando Nos veículos de comunicação Eu estou escutando Que ele é Hoje É o Cara mais poderoso Do mundo Na real Eu acho Que atualmente Mesmo O cara mais poderoso Do mundo Está lá na Rússia Porque ele está Digitando regras Das formas que ele quer E o resto do mundo Está em silêncio Mas tudo bem Vamos levando isso Da forma que Está encaminhando-se Aqui no nosso mundo A gente está vendo Várias situações Assim bem estranhas Ontem por exemplo Teve o debate Na Band Bom A pergunta que eu faço Para qualquer pessoa Assim Você contrataria Uma pessoa Que falta Na entrevista De emprego Eu não contrataria Eu acho Que ninguém contrataria O cara já é O segundo debate Que falta Tudo bem Eu acho Que o Brasil É muito importante E eu acho Que você tem que Ir em todos os lugares Você está escolhendo O lugar Para ir Porque você tem Uma emissora De TV Que tenta Te beneficiar Por causa De dinheiro Que você Depois vai Oferecer Essa empresa Porque a empresa De rede globo De telecomunicação Diferente das outras Ela está muito mais Preocupada Em eleger O Lula Porque ela ganha Bilhões com isso Não porque está Preocupada Com a situação Do Brasil Com a população Brasileira A maior verdade Sobre isso É que se você For ver A situação Real Em relação Ao Brasil Um presidente Que se diz Tão preocupado Com os pobres Vendo que o Nordeste Não evoluiu O norte e o nordeste Não evoluíram Em relação Em relação Ao resto Do Brasil Mostra Que você Não tem Absolutamente Preocupação Nenhuma Com pobre Nenhum Porque a única Coisa que você Quer é manter A população Num cabresto Se você For olhar Isso aí Analisar A fundo Pô Teve um monte De coisas E problemas Lá por exemplo A emissora de TV Não pode falar O que ele fez Você tem noção Você está sendo Censurada A Jovem Pan Está sendo censurada Está sendo proibida De falar Contar Verdade Sobre um Dos candidatos Que eu acho Que esse tipo De informação Jamais Jamais Poderia Ser negada A uma população De Lugar nenhum No mundo Então É um tremendo Absurdo O que estão fazendo Silenciaram A Jovem Pan A Jovem Pan Não pode Falar Comentar Determinados Assuntos Porque um Partido Político Simplesmente Implantou Uma censura Inclusive Uma censura Prévia De proibir Documentário E tudo mais Porque eu acho Que isso vai Prejudicar Prejudicar Um candidato Então olha só Que ponto Nós chegamos Então isso é Uma coisa Muito complicada Eu nunca Vivi isso aí No Brasil Eu tenho Mais de 40 anos Se eu tenho Mais de 40 anos E nunca Nunca vi Censura De Partido Político Em relação A TV E agora Nós estamos Vendo essa Implementação De uma ditadura E uma ditadura Assim Da Censura Onde você Não pode Falar O que Sei lá Não pode Criticar Não pode Criticar Autoridades E não pode Criticar Autoridades Das quais As pessoas É que escolhe É muito complicado Entendeu Tipo assim Criticar É uma coisa Ofender Foi o que O Roberto Jefferson Fez ontem Que ele ofendeu Aí ele fez Aquela burrice Lá e ainda Foi preso Ainda fez Outra burrice De pegar E dar tiro Embora Se tu for ver Toda a situação Né A situação Inteira Ao completo Isso é uma coisa Muito complicada Né A situação Até então Era julgado Como se ele fosse Errado O que estava acontecendo Com ele Se você Realmente pesquisar E ver a situação De fato Como é A situação Que ele estava Passando Era uma situação Errada Só que ele perdeu O direito Desse erro Que estava contra ele Que eu realmente Achava antes Achava não Era É Mas A partir do momento Que você atira Nas pessoas Você está Agindo errado E outra Quando você pega E ofende Também Eu não entendi Realmente Por que ele fez Esse tipo de coisa Agora falando De novo Sobre Sobre A Jovem Pan A Jovem Pan Está sendo censurada Isso é um absurdo É uma coisa Que não podia acontecer E eu fico mais Impressionado Tipo assim Falando lá Da mesma forma Que ele falou com a minha Só que não precisa ofender Não tem necessidade Nenhuma de ofender A pessoa Na real Eu nem vi o vídeo Eu só vi pela internet E o que aconteceu Eu comprei pelo Twitter Pelas outras redes sociais Mas O que que acontece A diferença é que a Jovem Pan Está sendo censurada Eu brigo pelo direito De não censurar Um veículo de comunicação Agora os veículos de comunicação Tipo Que nem a Rede Globo De comunicação Eu nunca vi alguém Falar tão mal De um presidente Eu nunca vi As pessoas ofenderem tanto Chamando ele de Nazista De De fascista De genocida De tudo que tu pode imaginar O cara nunca censurou ninguém Nunca proibiu ninguém De falar Nem os veículos de comunicação Aí o que acontece hoje Nós temos veículos de comunicação Que estão passando a informação Assim como a Jovem Pan Record Band Esses outros veículos de comunicação E todos Vários entrevistas SBT E vários Vamos dizer assim Comentaristas Simplesmente Estão comentando A favor da Jovem Pan E se manifestando Dizendo que a censura É errada Que isso aí está errado Todo o processo E os acontecimentos Estão errados Da forma como estão acontecendo Mas aí o que acontece O maior veículo De comunicação brasileiro A Rede Globo De telecomunicação Não dá Uma única manifestação E ainda Os poucos Ainda comentaristas Ainda falam assim Que Ah supostamente Não existe supostamente Todo mundo está vendo Todo mundo está vendo Agora se tu quer continuar Com essa história Do supostamente Você vai passar Por mentiroso E a população O que a população Hoje em dia Brasileira está vendo Está vendo Que a Rede Globo É um Como é que é É um veículo De comunicação Que não está Agindo com a verdade Com a população E isso O que vai acontecendo Cada vez Vai aumentando Aumentando Aí cada vez mais As pessoas vão ter Credibilidade Cada vez menos As pessoas Quer dizer Vão dar credibilidade A emissora de TV Cada vez menos As pessoas vão acreditar Na emissora de TV Eu quando era novo Até uma Eu sempre Vi a Rede Globo Sempre acompanhei Sempre gostei Mas a partir do momento Que você começa A bater os fatos Começa a ver A situação como ela Na realidade Você começa a ver Que a emissora de TV Não passa os fatos Não diz Ou não condiz Com a realidade Publica matérias Mentirosas Que eu acho Uma coisa Vergonhosa Vergonhosa Um veículo De comunicação Você ter Jornal Jornalismo Aí pô O jornalismo Um prédio de credibilidade Vamos dar um exemplo Ah ontem Teve um cara lá Que Isso é um exemplo Um exemplo bem sério Ah o cara lá Foi lá e teve um negócio Cinegrafista Na frente da casa Do Roberto Jefferson O que aconteceu O cara foi agredido Entendeu Um cinegrafista lá Da Rede Globo O cara empurrou ele Ah só que daí Como é que é a matéria A Jovem Pan E os outros canais Ah uma pessoa agrediu Tem que botar assim Uma pessoa agrediu Uma pessoa agrediu E o resto das pessoas Foram acudir o cara ali E Foi isso que aconteceu Aí saiu lá No Jovem Pan Saiu lá no SBT Saiu na Bandeirantes Coisa e tal Beleza Qual é a matéria Que vai pra Rede Globo A matéria da Rede Globo Assim Ah Bolsonaristas Agrediram Cinegrafista Botou várias pessoas Que agrediram Quando na realidade Foi uma Aí o que acontece Isso é jornalismo De credibilidade Você tira uma carteira Pra fazer jornalismo Pra passar o fato Pras pessoas Ou você tira uma carteira De jornalismo Pra poder mentir Porque essa É a diferença Ou você é um jornalista Que você realmente Pega e passa os fatos Exatamente como são Como é a realidade Como ela tem que ser Ou você é um jornalista Exímio da responsabilidade De mostrar a realidade Pras pessoas Você não tá mostrando A realidade pras pessoas Você está Deturpando os fatos Do que realmente aconteceu Aí o que acontece Não sabe Por que vocês estão Perdendo a credibilidade Não entende Por que Você está Estão perdendo a credibilidade Pois bem Eu vou dizer muito mesmo Vocês tiram a carteira Entendeu De jornalismo Pra poder mentir E não sofrer as consequências É isso que tá me parecendo Ah É o que eu vejo É o que milhões De pessoas estão vendo Estão se dando conta Aí Vocês acham que Vai ser Uma profissão Que as pessoas Vão respeitar Não Não vai ser Uma profissão Que as pessoas Vão respeitar Porque há publicação Escancarada De mentiras Na cara dura Ou Modificam os dados Ou deturpam os fatos Ou mentem na cara dura E isso é um absurdo Aí Ah Vai lá Acreditam mais Do que tá na telinha Do celular Mas é lógico Como é que não vai acreditar No início Eu vi Passou lá Outra reportagem Parece o cara Empurrando Aí é uma pessoa Aí vocês pegam E botam Várias pessoas No bolo Onde é que tá A verdade nisso Onde é que tá A credibilidade nisso Que fato Concreto é isso Entendeu Procurem Na internet lá Provavelmente Vocês vão achar Vão ver os fatos Vão ver como é que é Mas então Querem credibilidade Mas não postam Credibilidade Então isso aí É uma É uma coisa Muito Complicada Então a todos aí Pessoal Estamos aí Fiz mais um Uma live Não deixe de acompanhar O canal Quem tá aí chegando Aí te inscreve No canal Hoje eu botei Um cenário De De livrinho Aí eu vou Seguindo aí Nos comentários Aí Agora nós estamos Em Oi É Demorou Demorou Mas aos poucos Aí Vamos Investindo aí Pra fazer um Veículo de Comunicação Aqui De opinião Entendeu Só que eu vou Tentar sempre Debater com Aqui com as pessoas Que me acompanham Eu vou tentar Sempre Debater Mostrando a Realidade do que Eu vejo Não é realidade Porque O que que eu posso Te dizer Eu não tenho Alguém dizendo Nas minhas costas Que eu tenho Que mentir Então A minha opinião Vai ser concreta Sobre os assuntos Dos quais Eu estou Abordando Eu não vou Chegar E vou Falar uma Coisa Que não é Verdade Ou uma Coisa Que eu estou Vendo Até nos Veículos De Comunicação Que não São Verdade Agora As mentiras Serão Criticadas E eu vou Chegar Aqui E vou Criticar As mentiras Que Aliás Eu tenho Visto Muitas Mentiras Muitas Mentiras Eu estou Eu sinceramente Aqui Me encontro Muito decepcionado Com a nossa Grande mídia brasileira E grande mídia mundial Porque Há uma deturpação De informações Uma deturpação De De Conteúdo Eu acho Muito engraçado Assim Eu acho Muito curioso O jovem Que se diz Uma pessoa Que quer lutar Contra o sistema E acredita Em tudo Assim Sabe É doutrinado Da forma Que é doutrinado E absorve Tudo aquilo E eu Acho Uma Canalice Assim Dos veículos De comunicação Que fazem isso Mas Fazer o que Né Então a todos Muito obrigado Obrigado Para quem Quiser me adicionar Estou lá no twitter Os outros veículos De comunicação Estão temporariamente Retido Censurado Eu sou mais um Censurado Porque Estou aí Postando Minha forma De encarar o mundo E de ver as coisas Né Então a todos Muito obrigado Para quem me acompanha Tudo de bom Para vocês E agora Eu vou postar Mais seguido Para dar as minhas Opiniões E meus comentários Sobre os principais Fatos e acontecimentos No Brasil E no mundo Falou pessoal A todos um grande abraço Fiquem com Deus Tudo de bom Para vocês Tchau Tchau Obrigado.